Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós começamos hoje a nossa conversa com o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Quando veio o Espírito Santo, o resultado é que nasceram as primeiras comunidades cristãs. Se acompanharmos os primeiros capítulos dos atos dos apóstolos, vemos como a pregação começou muito vigorosa. Pessoas antes temerosas, cheias de receio, como Pedro e os outros, impulsionados pelo Espírito Santo, pregavam ardorosamente a palavra de Deus. E assim, essas pessoas fizeram com que a boa nova do Evangelho se espalhasse. Quem era o grande agente de tudo isso? O Espírito Santo que foi derramado, como nós ouvimos no capítulo 2 dos atos dos apóstolos. Anteriormente, Jesus, durante a sua vida pública, ele tinha formado aquele grupo de apóstolos, discípulos, pessoas que o seguiam. Nasceu um grupo, uma comunidade, e ele disse que sobre a fé de Pedro, ele edificaria a igreja. A igreja que foi declarada por Jesus na profissão de fé de São Pedro, a igreja que nasceu do lado de Jesus com sangue e água que brotaram quando ele estava na cruz, a igreja é como que inaugurada com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. E os atos dos apóstolos mostram o como somos chamados a viver na igreja. Os atos dos apóstolos trazem um retrato das primeiras comunidades, e vamos dizer, mostram o como nós somos chamados a viver enquanto comunidade de igreja. É assim que nós enxergamos os atos dos apóstolos. Nossa Arquidiocese de Belém assumiu como trabalho, como linha de orientação, as chamadas urgências identificadas pelos bispos do Brasil. A primeira delas, uma igreja em estado permanente de missão. Segunda, uma casa da iniciação cristã, para as pessoas se sentirem chamadas à vida cristã. Terceira urgência pastoral que queremos trabalhar, especialmente no ano de 2015, que nós proclamamos ano eucarístico, é a igreja como lugar da animação bíblica da vida e da pastoral, assunto que já foi objeto de nossas reflexões anteriores. Mais um ponto, o quarto ponto, que a igreja quer trabalhar seriamente. A igreja quer ser comunidade de comunidades. Nós temos paróquias que têm ali o centro, a matriz, e mais seis, sete, dez, doze, quatorze comunidades. Cada uma dessas comunidades se torna o lugar onde a vida da igreja cresce, onde a vida da igreja se desenvolve e ela se espalha. De tal forma que os atos dos apóstolos, em outra parte, mostram como as pessoas ficavam edificadas. E todos tinham tudo em comum, como ouvimos agora mesmo. E as pessoas eram atraídas. E até hoje são atraídas. Onde você encontra uma comunidade de igreja viva, você encontrará também muita gente que quer se aproximar da igreja, que quer participar da igreja. Por isso nós temos um método de trabalho. O nosso projeto, Igreja de Belém e Missão, tem uma finalidade de formar o maior número possível de novas comunidades de igreja. Uma comunidade de quadra, uma comunidade de rua, uma comunidade de um bairro, uma comunidade ligada a um movimento, ligada a uma comunidade de vida, uma comunidade eclesial de base, um círculo bíblico. Nós temos uma série de possibilidades para que as pessoas se experimentem em comunhão. Não dá para ser cristão caminhando sozinho. Até porque nós temos o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se queremos ser igreja, haveremos de descobrir a forma de uma vida comunitária. É comunidade a paróquia, é comunidade aquele grupo menor de que você participa, é comunidade aquele grupo, por exemplo, as equipes de Nossa Senhora, ou outros grupos que se reúnem, ou os grupos de oração. Alguma experiência comunitária, cada um de nós precisa fazer para efetivamente se experimentar membro da igreja cristão católico. E a igreja no Brasil assumiu como ponto forte do seu trabalho que ela seja uma igreja comunidade de comunidades. E a nossa Arquidiocese propõe um trabalho durante o ano de 2015. Está escrito assim, organizar as comunidades eclesiais em todos os níveis, segundo a proposta de Atos 2, 42 a 47. Até vou repetir a citação. As comunidades de bairro, as capelas, todas as pessoas que são coordenadores de comunidades, escutem o que eu estou dizendo. Deem um jeitinho de preparar uma espécie de um painel, um banner muito bonito nas nossas comunidades e paróquias com esse texto, Atos 2, 42 a 47. Vou repetir, Atos 2, 42 a 47. O texto deve ser tomado na Bíblia e depois você pode fazer com um cartaz, pode fazer com um banner, como quiser. A proposta é a seguinte, organizar as comunidades segundo a proposta de Atos 2. Para que toda a comunidade, a capela de Santo Antônio, em alguma paróquia, o que deve existir para que ali exista a comunidade cristã viva? Palavra de Deus. Celebração da palavra, estudo bíblico. Palavra de Deus. Segundo, oração. Grupo de oração, apostolado de oração, grupos de jovens que rezam e daí por diante. Eucaristia, participação na Santa Missa, adoração eucarística, comunhão de bens. Essas quatro coisas têm que caminhar juntas. Em torno dessas quatro coisas você vai ter, por exemplo, grupos de crianças ou de jovens ou de adultos ou de casais que procuram trabalhar para que exista essa comunhão fraterna. Mas não pode faltar nenhuma dessas coisas. Tem que haver esse sentido de comunhão, tem que ter a palavra, tem que ter a oração, a eucaristia e a partilha dos bens que é a vivência da caridade. Segunda coisa que nós pedimos a todas as comunidades paroquiais e outras comunidades é que a igreja se torne efetivamente presente através das missas nos setores, fortalecimentos dos diversos tipos de pequenas comunidades como comunidades eclesiais de base, comunidades de quadra, de rua ou outras formas de comunidade. Última coisa, mas não menos importante, é que nós desejamos que durante o ano de 2015 todas as paróquias organizem os seus conselhos. Conselho Paroquial de Pastoral, Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos e os Conselhos Comunitários. É um exercício bonito de crescimento de vida de comunidade. A proposta está lançada, está sendo explicada de várias formas e nós voltaremos continuamente a dar indicações práticas nesta direção. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta e continuaremos a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso programa tem o objetivo de chegar ao coração das pessoas e ajudá-las a viver a vida da igreja. daí o sentido das respostas que nós procuramos oferecer às perguntas que nos são enviadas. E eu começo hoje com a pergunta de Carlos Costa aqui de Belém do Pará. O Papa convocou o ano da vida consagrada. Algum tempo atrás tivemos o ano da vida sacerdotal. não é a mesma coisa com nomes diferentes? Carlos, nós celebramos um centenário nos 200 anos de São João Maria Vianney. E o Papa Bento XVI à sua época ele convocou um ano dedicado ao sacerdócio. Muita oração pelos padres incentiva a vocação sacerdotal. Eu me lembro que na nossa arquidiocese nós tivemos uma ordenação sacerdotal de um grupo grande de 10 sacerdotes no ano sacerdotal. Então, nós incentivamos muito essa realidade. Houve um retiro mundial de sacerdotes. Eu tive a graça de ser um dos pregadores nesse retiro que aconteceu lá na França em Ars. Então, nós valorizamos a vocação sacerdotal. Agora, o Papa Francisco convocou um ano dedicado à vida consagrada. São aqueles irmãos e irmãs que fazem os votos de pobreza, castidade e obediência sendo ou não sacerdotes os homens, é claro, e que são pessoas consagradas a Deus. Não em primeiro lugar com o sacerdócio, mas em primeiro lugar com a profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência para servirem a nosso Senhor para testemunharem o Evangelho. Então, o ano da vida consagrada, ele tem esta finalidade, ele quer valorizar estas vocações, essas pessoas que são chamadas a um trabalho especial e uma vida especial dentro da igreja. No próximo sábado, depois de amanhã, nós teremos às 17h30min a Santa Missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E ali, eu celebrarei a Santa Missa e vários sacerdotes estarão também reunidos, abrindo este ano dedicado à vida consagrada, com a participação da Conferência dos Religiosos do Brasil, com a participação de tantas pessoas que nos ajudarão a valorizar a presença da vida religiosa e todos estão convidados a rezarem conosco nesta ocasião. Maria do Rosário, aqui de Belém, do Pará, escreveu assim, veja só, um passarinho me falou que no Congresso Eucarístico Nacional de 2016 vai acontecer uma romaria fluvial saindo de Manaus no Amazonas. Isso é verdade? Se for, como podemos participar desta romaria? Não precisa nem de um passarinho falar, está no programa do Congresso Eucarístico, isso já foi conversado também com os bispos da região lá do Estado do Amazonas e os bispos nossos aqui do Pará. Estamos agora nas tratativas, na parte logística, na parte prática, começando os contatos com a Marinha e com uma série de entidades que nós precisamos contactar. Não sabemos ainda o dia em que esta romaria fluvial vai sair, ela sairá de Manaus num navio da Marinha do Brasil e vai chegar aqui na quarta-feira do Congresso Eucarístico Nacional. significa no dia 17 de agosto de 2016 a chegada dessa procissão fluvial que vai ser na Orla aqui de Belém. Só que os detalhes nós não temos ainda para divulgar. Oportunamente esses detalhes serão postos à disposição de todos. As dioceses por onde a procissão vai passar vão acolher. Então nós teremos momentos celebrativos bonitos em cada uma das dioceses. Provavelmente vai demorar uns dez dias esta procissão porque vai parando pouco a pouco para chegar aqui a Belém dentro do Congresso Eucarístico Nacional. Maria da Graça A oração do Pai do Pai Nosso Sei que foi Nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou A oração da Ave Maria A oração Espírito Santo Sinal da Cruz de onde foram tirados Maria da Graça A gente começa A gente começa a fazer uma oração Quem conduz essa oração é o Espírito Santo Se nós abrirmos a Sagrada Escritura nós vamos encontrar por exemplo nas cartas de São Paulo hinos belíssimos orações que foram feitas de uma forma magnífica orações que o Espírito Santo inspirou e que pessoas como os apóstolos ou outras pessoas elaboraram louvando a Deus pedindo perdão pedindo graças e daí por diante Nós temos por exemplo cartas de São Paulo quer ver uma coisa a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai a comunhão do Espírito Santo nós dizemos isso no princípio da missa foi tirado de uma carta de São Paulo Nosso Senhor ensinou a oração do Pai Nosso Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco de onde vem a saudação do anjo a Nossa Senhora está no Evangelho de São Lucas bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre é o cumprimento de Isabel a Nossa Senhora chega como João Paulo II dizia ao ponto mais alto da Ave Maria do vosso ventre Jesus o nome de Jesus pronunciado o nome de Jesus está toda a salvação quem ensinou a proclamar o nome de Jesus São Paulo diz assim que é o nome de Jesus todo o joelho se dobra no céu na terra e debaixo da terra a segunda parte da Ave Maria é uma oração tudo indica que é atribuída a São Cirilo de Alexandria Santa Maria a Mãe de Deus quando os concílios foram tomando consciência de que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e Deus então podemos chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus rogai por nós pecadores quando? agora na hora de nossa morte daí nasceram as várias orações eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e aí o cristão sempre vai dizer em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo tudo ele faz em nome da Santíssima Trindade a oração do Espírito Santo é uma oração antiquíssima se perde aí na história a origem dessa oração mas ela começou a ser espalhada de uma forma muito especial no final do século XIX quando a Beata Helena Guerra insistia com o Papa Leão XIII e o Papa determinou que essa oração linda Espírito Santo em cheio dos corações dos vossos céus fosse rezada insistentemente o Papa pediu que ela se espalhasse pela igreja afora e assim aconteceu então vejam só Maria da Graça muitas das orações foram compostas por alguma pessoa que se sentiu muito inspirada aí diz assim alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me que beleza uma oração lindíssima uma oração que está na Santa Missa parece que São Gregório Magno estava celebrando a Santa Missa e na hora do Pai Nosso avisaram para ele que havia uma invasão na cidade de Roma e ele parou um pouquinho livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e preservados de todos os perigos a oração era tão bonita que entrou na celebração da Santa Missa as orações eucarísticas que estão na Santa Missa elas foram fruto de muita reflexão de muita oração das pessoas de aprofundamento do mistério de Cristo é tão bonito que tudo isso foi se constituindo pouco a pouco na história da igreja é claro sempre conduzidos que fomos pela ação do Espírito Santo de Parintins Silvio grande abraço a Parintins ele diz assim do Alberto meu bispo é Dom Juliano um grande amigo um grande irmão bispo Dom Juliano eu já fui a Parintins eu fui pregar retiro uma vez para o clero era bispo Dom Gino mal vestido e quero muito bem a Dom Juliano e Silvio diz assim meu bispo é Dom Juliano o senhor não é o meu pastor da minha diocese mas acompanho seu programa e vejo a unidade da nossa igreja através da unidade dos bispos isso é a ação do Espírito Santo é claro Silvio muito obrigado por esse testemunho é o Espírito Santo que nos faz com que nós bispos sejamos um corpo só unidos ao Papa em comunhão com ele para vivermos a nossa vida de igreja reze para que essa unidade cresça cada vez mais abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém